e boa noite gente tô por aqui depois de um dia infinito eu vim aqui lembrar para vocês quem sou eu para quem não lembra eu sou a Cláudia a filha da fininha que nós somos de Goianápolis só que agora eu moro na Itália tem muitos anos 20 anos quase 21 sou enfermeira me formei aqui aqui virou para mim a minha segunda casa porém o meu coração é sempre Goianapolino e eu queria avisar uma coisa para vocês avisar que tudo que vocês estão vendo na televisão vocês estão ouvindo ouvindo falar eu tô vivendo na minha pele é podem acreditar que é pior do que o que vocês estão imaginando e a única forma de evitar um desastre aí é prevenindo não deixando acontecer como aconteceu aqui porque gente esse vírus é muito triste ele é muito ruim é uma gripe como as outras porém mais da metade das pessoas adoecem dessa metade uma outra metade precisa de terapia intensiva só para vocês terem ideia aqui no hospital onde eu trabalho tem 170 pessoas internadas com pneumonia gravíssima tem 28 na terapia intensiva só aqui no norte da Itália em 15 dias abriu 400 lugares em terapia terapia intensiva novo para acolher as pessoas tem mais de mil e cem pacientes na terapia intensiva e quem vai para terapia intensiva tem muitas chances de não morrer só que não tem lugar para todo mundo então quando vocês ouvirem falar que são os velhos que morrem não é verdade os velhos não precisam de morrer eles estão morrendo como herói porque a gente não consegue tratar deles tem que deixar lugar para os novos é muito triste é muito triste eu nunca pensei de passar isso na minha vida eu quero pedir para vocês vocês me conhecem quem não me conhece sempre tem alguém por aí que me conhece que eu tô falando é verdade a única forma é a prevenção e a prevenção com distanciamento social vocês agora nessa primeira fase precisam de se isolar mas até em família significa não ficar pegando um no outro beijando comendo perto precisa de ter esse esse distanciamento a higiene da casa das mãos e sair o mínimo possível porque senão aí no Brasil vai ser um desastre o sistema sanitário não consegue acolher todos os pacientes eu quero pedir para vocês em nome da minha amizade quem é meu amigo por favor se cuidem esteja dentro de casa cuidem cuidem de vocês cuidem dos velhinhos de vocês das pessoas frágeis para poder me esperar que o ano que vem depois que isso tudo passar eu vou aí mas eu quero fazer um churrasco enorme para convidar todos os meus amigos e quem não é meu amigo para contar isso que eu tô vivendo e quero falar para vocês serem muito orgulhosos porque tem um Goianapolino aqui combatendo nessa guerra sou muito orgulhosa da minha das minhas raízes um abraço e vamos ficar todos com Deus vocês aí e eu aqui muito obrigada pela atenção e aí